Pessoal, boa noite a todos, já conosco, direto aqui de Florianópolis ou até o Intercity para a entrevista coletiva, o zagueiro Matheus Salustiano, lembrando que essa entrevista também está ao vivo no YouTube, no canal oficial do Goiás, a ordem está aí no chat, pode começar a entrevista coletiva, o Humberto Castro da PUC-TV, duas perguntas para cada. Sucesso para você aí, Salustiano, Goiânia 39 graus, certamente é em Floripa um clima melhor, falar em clima, estava olhando aqui na tabela de classificação, Goiás com seus objetivos, segundo colocado, está na cola ali do Coritiba, querendo a liderança e se consolidar, consolidar, claro, no G4. Do outro lado, o Havaí está na sexta posição e depois de enfrentar o Goiás tem o CRB, ou seja, eles estão mirando chegar aí no G4 nesses dois próximos jogos. Como é que você, Salustiano, vê esta situação do jogo em que você vai entrar como titular? Um abraço, meu irmão. Boa tarde, o jogo de amanhã é um jogo muito importante, a gente quer continuar defendendo a nossa invencibilidade, que já duram dez jogos, a gente quer chegar, a liderança sim, quer encostar no Curitiba, e quer se distanciar mais ainda do Havaí, a gente quer aumentar o número de pontos e distâncias sobre eles amanhã, a gente vai respeitar o adversário, mas a gente não vai deixar de jogar o nosso futebol, que é o que a gente vem fazendo nas últimas partidas, e isso que tem nos dado constância dentro da competição, né? O nosso estilo de jogo, o nosso estilo de jogo a gente vem, propõe, não interessa o adversário, se está dentro de casa ou fora, a gente vem sempre buscando ganhar os jogos. Como é que está a sua adaptação aí no Goiás? Você que ainda não teve muitas oportunidades. É o melhor possível, né? A gente tem um grupo muito bom, um grupo muito forte, competitividade, ela vai existir em todo o grupo, então estou entrando num momento de suspensão dos nossos zagueiros aí, estou tendo a oportunidade de começar mais uma partida, espero dar o meu melhor, ajudar o grupo, poder ajudar a equipe a continuar ganhando, vencendo, dando o meu melhor aí dentro de campo, e as poucas oportunidades que eu tive até agora eu pude aproveitar, espero aproveitá-la de novo, e enfatizando bem que meus companheiros vêm bem dentro da posição, né? Tanto o David, o Reinaldo, o Iago também, a gente tem uma disputa muito sadia ali atrás, pode ver pelos números nossos dentro da competição, uma das melhores defesas, o time que menos perdeu, então só tem a agradecer ao grupo pelo acolhimento, a adaptação é o melhor impossível. Senhor Luciano, você foi o último zagueiro dos que estão sendo aproveitados a chegar no Goiás, o David e o Iago já estavam, o Reinaldo chegou primeiro, você se atrasou por conta da ferroviária que foi até à frente no Campeonato Paulista. Essa demora para se apresentar por conta da ferroviária, né? Para você é o motivo, para você não ter sido titular no Goiás? Ou é a qualidade dos seus companheiros? Boa pergunta. Por um lado sim, por um lado não também, né? Creio que muito vai mais da qualidade dos meus companheiros e pelo que a gente vem apresentando dentro da competição. Vale mais isso do que esse detalhe aí, né? Eles vêm fazendo boas partidas, eles vêm mantendo o nível muito alto e a gente que entra agora espera dar o melhor e continuar mantendo o nível dentro das partidas para ajudar a equipe. Faltam seis vitórias aí, os matemáticos apontam esse número para o Goiás conquistar o acesso. Para conquistar o acesso sem nenhum tipo de risco, o Goiás precisa melhorar o quê? Cara, a Série B é traiçoeira, vamos dizer assim. Se a gente relaxar, a gente corre grande risco de subir nas últimas rodadas. Mas pelo que a gente vem apresentando nesses últimos jogos aí, a gente vem com dez jogos aí de invencibilidade, ganhando jogos fora de casa, dentro de casa, empatando com adversários difíceis. Perdemos ponto para adversários também que não estão na nossa qualidade também, para você ver como que é uma competição traiçoeira. Então, manter o mesmo nível de atenção dentro da competição. Eu acho que os jogos estão sendo decididos em detalhes. Então, a equipe que aproveitar a melhor oportunidade, com certeza vai ser a equipe que vai sair vitoriosa das partidas. Se a gente continuar mantendo esse nível de atenção e decidindo o jogo nos detalhes que a gente tem, a gente com certeza não vai passar sufoco para poder conquistar esse acesso. O Matheus Salustiano, sábado foi um dia histórico para o Goiás, porque depois de um ano e meio, por conta da pandemia, a proibição da torcida, o time pôde reencontrar o seu torcedor no estádio da Serrinha. E você veio para o Goiás esse ano, ainda não tinha disputado nenhuma partida com a presença do torcedor, embora tenha sido um número muito pequeno. Mas qual foi a sua sensação, o seu sentimento, neste primeiro jogo aí, junto da torcida do Goiás? Muito boa noite. Aqui é o Rodrigo Alves, da Rádio CBN. Boa noite, Rodrigo. Foi uma sensação única, cara. Já no aquecimento, a gente estava comentando, a torcida já estava fazendo aquele barulho tradicional que eles fazem, e já dava para sentir ali, porque a gente ficou muito tempo longe da torcida, quase dois anos longe de torcida. Então, falei para os caras, a gente vai ter que voltar a acostumar com a torcida, e eu acho que nem precisa, porque foi muito bom só de ver o torcedor apoiando a gente ali. A cobrança vai existir, mas o apoio deles ajudando a gente ali é o nosso 12º jogador. E eles vieram num momento crucial, num momento decisivo, e eles vão ajudar muito a gente nessa nossa trajetória aí que falta. Falta pouco para a gente concluir. Agora, um ponto que o Marcelo Cabo sempre tem destacado para a gente nas entrevistas coletivas que ele concede, é claro, tem um time já definido como titular, mas ele diz que cobra muito dos demais jogadores do grupo, cobra do grupo todo, porque principalmente chegando agora nessa reta decisiva, vem maratona de jogos, como o Goiás jogou sábado, joga amanhã, joga sexta, depois joga segunda, joga no outro final de semana de novo. O grupo tem que estar preparado. E dentro disso que ele destaca, Matheus, concentração hoje é algo assim tão importante quanto os trabalhos realizados no dia a dia? Quando a gente está preparado, isso eu não tenho dúvida para essa maratona de jogos, a gente está preparado bem mentalmente, fisicamente, tecnicamente, a gente está preparado. O Goiás tem nos fornecido toda a estrutura para recuperação, nosso grupo é um grupo que, se você for ver, não tem jogadores no DM, é um grupo que pouco, se você for ver, não tivemos quase lesões, então é um time que se cuida bastante. E é o momento agora de abdicar das coisas que a gente gosta de fazer, gosta de sair para um lugar, para um restaurante, sair com a família, é um momento que a gente tem agora de decisão dentro da nossa vida, dentro da competição, que é, esses quatro jogos agora vão ser muito importantes a partir do dia amanhã, e é o momento da gente se cuidar, e concentração de suma importância, e já foi conversado, se tiver que abdicar de ficar em casa, de ter que ficar concentrado, a gente está disposto a tudo para poder concluir o nosso objetivo aí. Slostiano, você falou sobre a presença de público no jogo Goiás na Serrinha Sábado, e esse jogo entre Havaí e Goiás também vai ser o primeiro jogo na Série B, na ressacada, com a presença de público. A galera do Havaí vai comparecer nesse jogo contra o Goiás. E em cima disso, duas numa só, eu queria que você falasse sobre o que mais chama a atenção do adversário, no Havaí do técnico Claudinei Oliveira, e também a presença de público na ressacada. Acaba sendo uma arma muito grande para o adversário, ou nada disso? Aqui é o André Rodrigues, das Férias Esporte, da Bandeirantes 820. Boa noite, Matheus. Boa noite, André Rodrigues. Cara, o torcedor, ele é, não só para nós, mas como para a maioria dos times, é um décimo segundo jogador, né? Eles dão aquele gás no final, quando está um a um, um a zero, a gente tem que buscar um empate, uma vitória, eles nos empurram até o final, nos apoiam, e creio que para eles não vai ser diferente, cara. Vai ser o primeiro jogo, depois de muito tempo, com torcida para eles, vai ser uma motivação a mais para eles, mas para a gente, eu acho que não vai mudar muita coisa, a gente veio aqui com o objetivo de, de ganhar o jogo, respeitando o adversário, lógico. Não vamos mudar o nosso estilo de jogo. Com torcida, sem torcida, a gente vai manter a mesma pegada. E a equipe do Havaí é uma equipe bem montada, é uma equipe experiente, né? A gente já vem observando a equipe faz tempo, a gente já jogou contra, então não vai ser como foi o primeiro jogo nosso do turno, com certeza eles nos conhecem melhor, e a gente conhece eles também. Vai ser um jogo de detalhe, onde duas equipes experientes, duas equipes que estão fazendo uma boa competição, vão estar brigando ali para conquistar os três pontos. Matheus, na projeção matemática, faltam seis vitórias para o Goiás garantir o seu acesso à Série A. O Goiás já está com cara de time de acesso realmente, ou ainda está cedo para falar, cravar esse tipo de situação? Cara, é só você reparar as nossas atuações, né? A gente comenta que a gente entendeu o que é jogar a Série B, e a gente joga a Série B, a gente vive o campeonato intensamente. Então, nosso time está criando a cara sim de time de acesso, não posso falar que é muito cedo, né? A gente ainda tem muitos obstáculos pela frente aí, que são as equipes, respeitando todas, mas o nosso grande objetivo dos jogadores, torcedores, diretoria, da comissão técnica, dos funcionários, é um pensamento só, é o acesso, não tem outra opção aqui dentro se não for o acesso. A gente está lutando para isso, todo dia a gente se dedica, o desempenho nosso tem que ser para buscar esse acesso, e deixar o Goiás em uma boa condição para o ano que vem. Valeu, pessoal. Obrigado. Fim da entrevista coletiva. Obrigado também. Um abraço todo especial para o amigo torcedor do Goiás, que pôde acompanhar ao vivo no canal oficial do clube, no YouTube, e até a próxima entrevista amanhã, pós-jogo contra a equipe do Havaí. Um abraço a todos.